Beleza, turma! É quinta-feira! Estou parecendo médica? Vê, vou te desfilar. Parece um jaleco? Porque meu diretor falou, parece um jaleco. Vamos lá? Curso do Senat, modelo em manequim. Eu achei belíssimo, achei belíssima a composição. Aí o diretor fala, jaleco, achei lindíssimo, tá bom? Hashtag Gazeta Esportiva no Twitter, se você achou que tá bom ou não tá bom o meu look. Ai, gente, não fala que tá ruim não, porque senão eu vou ficar mal. Bom, Gazeta Esportiva chegou, muito boa noite pra vocês. Muito bom estar aqui com a sua companhia às 6 horas e não é nem 6 horas ainda. A gente ainda tem muito tempo até 6 horas, ainda temos 4 segundos. Comigo no estúdio estão Osmar Garrafa, a nossa brohinha. Foi a música, Pacheco, dele. Vamos, pão! É, Osmar, é a música do pão, por isso que eu falo que ele é o pão. E o nosso tetra campeão, Miller! Vai inventando o futebol! Eu só sei esse pedaço da música. Eu também. Pode ser, renda é bom, cara. É o beijinho da Beja-Flor, que canta? Não. Parece a voz dele. Parece, mas não é ele não. Então tá bom. Olha, hoje é dia de você ver a classificação do Corinthians pra próxima fase da Copa do Brasil e a troca de treinador do Corinthians. Gente, o que foi aquela classificação do Corinthians? Vocês gritaram? Eu gritei! Eu gritei, foi emocionante. E o Cássio, Cássio! Eu escolhi o Cássio. Falei pra você. Eu escolhi o Cássio e botei o Everton na reserva. O goleiro gigante. Mas ele é o meu goleirão. Cuca deixou o cargo depois da vitória sobre o Remy. A gente adiantou aqui, no Gazeta Esportiva também, que na derrota ou na vitória, na alegria ou na tristeza, infelizmente, Cuca saiu. Já o Palmeiras poupou os titulares pra garantir a vaga na próxima fase do torneio. E o Abel Ferreira ainda falou sobre o interesse do Nisse no trabalho dele. Tá se achando, Abel, hein? Tem ainda a classificação do Santos e as últimas notícias do São Paulo. José Paz e Alexandre Silvestre, onde eles estão? Estão lá, na Marquês de São Vicente, com todo o noticiário do Tricolor e do Verdão. Olha os meninos lá, esses meninos estão aprontando. E a Marina Buffon acompanhando um evento do futebol feminino que está crescendo muito aqui no Brasil. É isso, gente. Nós voltamos depois dessa dica. Boa, turminha. Já voltamos por aqui. Primeiro recadinho, parabéns a você. Feliz aniversário, Pedro Hernandes, do Gazeta Esportiva 1ª edição. Hoje está fazendo aniversário. Felicidades pra você, Pedro. Muitas felicidades. Beijo pra Juliana e a Maoca, que era a nossa estagiária. Hoje, grande jornalista esportiva, que também estava visitando a gente aqui. Beijinho, Ju. Adoro sua mãe. E quem mais? Só isso, né? De recado? Não, tem mais alguma coisa. Ah, sim. Hoje, às 9 da noite, Garrafa, Sérgio Soares e José Paes num papo super bacana. Hashtag tá no jogo. 9 da noite no nosso canal do YouTube. YouTube.com.br Gazeta Esportiva. Ontem, a gente falou que ia colocar uma enquete sobre goleiros por aqui, mas o assunto do dia já é outro, né? A gente vai falar muito por aqui da saída do técnico Cuca do Corinthians e queremos agora a sua opinião sobre o futuro do time. Olha na enquete. Se não conseguir trazer Tite, quem o Corinthians deve contratar como treinador? É o Luxemburgo? É o Carilli? Não, bom, se não conseguir o Tite. O Tite, né? É tipo o Pelé. É o Luxemburgo a opção? É o Carilli? É o Jorge Jesus ou é outro? Tá bom? É o Luxemburgo? É o Carilli? É o Jorge Jesus ou é outro? Eu vou no Luxemburgo. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá. Opinião no Gazeta Esportiva. Twitter. Hashtag Gazeta Esportiva. Põe a opinião que a gente põe ela no ar com a sua fotinho. Que aí? A voz da opinião dá razão. Então, boa noite, Michele, Miller. Boa noite, galera que tá acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. O Corinthians está num clima muito tenso, num clima de muita efervescência e, claro, a chegada do técnico, ela vem pra tentar estancar esse vazamento. É. Então, se chega o Tite, que eu acho pouco provável, por tudo que a gente sabe do Tite, o Tite tá de olho no mercado europeu, da janela que vai abrir agora na metade do ano, se vier o Tite, indiscutível, né? Com a identidade que ele tem com o Corinthians. Mas esquece o Tite, que já disse que não quer trabalhar esse ano. Ele pode mudar de ideia, tudo bem. Mas esquece, não tendo o Tite, o primeiro nome que já deveria, inclusive, ter sido contratado é Wanderlei Luxemburgo. O Corinthians precisa de um técnico experiente, um técnico cascudo, um técnico que saiba lidar com medalhões, um técnico que saiba lidar com problemas. Então, nesse momento, o técnico que tem todos esses ingredientes, todas essas qualidades, é o Luxemburgo. E tá na praça. E por que o Corinthians não traz o Luxemburgo? Porque o Salazar vai falar, mas eu acho que talvez o Corinthians possa estar tentando aí uma cartada com o Tite. E tá tentando o Mano. Fora isso, o Corinthians vai dar outro tiro no pé. O Duílio tá errando faz tempo. A gente vai falar sobre os erros do Corinthians em relação a técnicos. O Corinthians, Michele, vai pro sexto técnico na era Abel. O próximo que chegar vai ser o sexto técnico do Corinthians, enquanto o Palmeiras está só com Abel Ferreira. Então, obviamente, o Duílio tem culpa nesse processo, sim. É má gestão. Má gestão. Fala, Willer. O Willer é ótimo, o Willer. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, eu compactuo da mesma opinião do Garrafa. Wanderlei Luxemburgo é o cara. Entende de bola? Eu choro. Entende de boleiro? Wanderlei é completo, um treinador completo. E outra, tá desempregado, tá louco pra voltar a trabalhar, e já treinou no Corinthians, já venceu o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, quer dizer, tem um histórico muito bonito pelo clube. Então, é claro que o Duílio está batendo, batendo, tentando convencer o Tite em voltar. Mas, nesse caso, eu acho que o Luxemburgo seria a melhor opção. E outra, Michele, quando você traz os, por exemplo, você traz o Luxemburgo, todo o foco, mas vamos supor, anunciou o Luxemburgo agora. É, né? Tudo que aconteceu até agora fica pra trás. O foco é o Luxemburgo. Ele já chama toda a responsabilidade pra ele. É isso que o Corinthians precisa. E ele já vai, já vai arrumar o time pra tentar fazer alguma coisa contra o Paulo. E ele é treinador pra agora, pra resolver também agora. É isso. Não é treinador assim, não, vamos ter dois meses. Se o André estivesse na presidência, já tava lá. O Wanderlei tava treinando o time hoje. É, é isso mesmo. Já perdeu o tempo, inclusive. Eu acho. Olha o timing, gente. Até porque há dois dias estamos no Clássico. Dois dias do Clássico. Na terça-feira tem o Independiente Del Valle. Cada segundo pro Corinthians é precioso. Gente, o Corinthians não pode ficar sem técnico até o final do programa. O Duílio que bancou Lázaro, o Duílio que trouxe o Cuca, sabendo do momento em que vivemos, sabendo de todos os problemas que o Cuca vinha no pacote Cuca. Então, o Duílio tem que dar uma solução imediata. A solução imediata, no meu entendimento, é Wanderlei. Há uma ligação. Vai, liga lá pro Wanderlei. Daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre a troca de comando no Corinthians. Mas agora, nosso papo é com a Marina Buffon, que está no Museu do Futebol. Boa noite, Mar. O que está rolando por aí? Fala, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Eu já vou andando pra mostrar pra vocês essa exposição que começa amanhã aqui no Museu do Futebol. O Rainha de Copas. Vai mostrar todas as copas do mundo femininas. A primeira edição, em 1988, foi uma edição experimental e a partir de 1991 é que começa, propriamente dita, a exposição, a exposição não, as copas do mundo canceladas pela FIFA. Olha só que coisa mais linda que a gente está mostrando aqui pra vocês. é tudo muito interativo. Essa aqui mostrando a Copa de 99, mostrando quantos países participaram, chaveamento, o que aconteceu, os números, prêmios, quem foi bola de ouro, bola de prata, curiosidades. Vamos andar mais um pouquinho aqui a nossa seleção. A Cici está por aqui, a Cici que fez vários gols em Copas do Mundo também. E é claro que a gente está mostrando essa exposição que abre amanhã aqui no Museu do Futebol, dia 28 de abril e vai até o dia 25 de agosto. de terça a domingo, das nove da manhã até as seis horas da tarde, sempre. Você pode vir aqui e essa a gente já mostrou um pouquinho, né, Mi? Porque não dá pra mostrar tudo também. Aqui é bastante interativo, inclusivo, tem pra pessoas surdas, tem também pra pessoas cegas, é bastante inclusivo, com bastante informação. E tudo isso é claro também por conta da Copa do Mundo Feminina de 2023, que vai acontecer entre julho e agosto na Austrália e na Nova Zelândia. E aí, toda essa história das Copas Femininas, de 91 até agora, 2023, é por causa disso aqui, ó, Michelle, precisamos de apoio. Isso aqui aconteceu quando a seleção feminina ficou em segundo lugar na China em 2007. Toda essa luta por representatividade também faz parte das Copas do Mundo Femininas. Então, ó, só mais um pouquinho pra vocês verem aqui e eu volto com vocês e fica o convite, hein, Mi? Vamos vir aqui ver toda essa exposição juntas. Muito legal a exposição sobre os mundiais femininos. Valeu, uma Gazeta Esportiva espaço pra mulher e pro futebol feminino aqui. Muito bom. Então, você tem que curtir lá. Aproveita o feriado aí, vai lá no Museu do Futebol que é lindo, né? É um dos lugares mais incríveis aqui de São Paulo. O Santos garantiu a classificação pra próxima fase da Copa do Brasil ontem. A Marina Buffon marcou presença lá na Vila Belmiro e conta agora como que foi o duelo por lá. Bora assistir. O Santos recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto na noite da última quarta-feira pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vantagem do 2 a 0 no placar, o Peixe teve duas chances logo no início com Mendoza e Natan. Mas depois, o jogo ficou faltoso com mais chegadas do Pantera. Mas, peraí, tem alguma coisa diferente na Vila Belmiro? E teve mesmo. Por conta de uma punição da Copa do Brasil do ano passado, o clube recebeu apenas crianças até 12 anos, mulheres e pessoas com deficiência, totalizando menos de 2 mil torcedores, mas que não pararam um segundo de cantar, apoiar e cornetar, é claro. É, tá acabando o primeiro tempo aqui na Vila Belmiro, 0 a 0 no placar. O Santos ainda não conseguiu se encontrar e vocês devem estar percebendo que eu estou gravando esse vídeo com o meu celular, porque o nosso Premier Almeida e também o auxiliar Rafael não puderam estar aqui nas arquibancadas onde eu estou. Portanto, tem a missão sozinha com esse celular de buscar o que a mulherada e a criançada estão achando do jogo e o que eles mudariam no procedimento do tempo. Vamos lá! Tô num pouquinho mais de jogo, eu acho que o Santos poderia fazer mais umas jogadas ensaiadas aí, mas eu acho que a gente vai conseguir um golzinho, tomara. Olha, a segunda vez que eu venho eu tô achando maravilhoso, tá um ambiente super família, bastante gente, super legal. Um gol, pelo amor de Deus, só um gol. E não é que o gol veio logo no início do segundo tempo? Em cobrança de escanteio, Messias nem saiu do chão para cabecear e balançar as redes na Vila Belmiro. Agora, o time fica à espera do sorteio que definirá seu adversário nas oitavas de final, com a liberação de todos os torcedores. E aí, o Santos? Ah, ele fez a lição de casa, né, Miller? Porque já tinha vencido lá em Ribeirão Preto, até achei que, falei, o Santos vai meter uns 3 a 0, porque a classificação estava consolidada. Então, jogou para o gasto, jogou o suficiente, o importante é que passou até pelo aspecto, além do aspecto técnico, o aspecto financeiro, são mais de 3 milhões da cota, né, Miller? É verdade. E o Lucas Lima ontem fez uma grande partida, Tauci no jogo, o Lucas Lima foi substituído depois do segundo tempo, mas ele fez, enquanto estava em campo, ele fez uma grande partida, o Santos não teve dificuldade nas duas partidas para vencer. Isso foi bom, porque ele tornou o jogo fácil para ele. É isso mesmo. Muito bem, minha especialidade como médica, pergunta aqui o Marco Antônio Jardim, seria, acho que cardiologista. Difícil, né? cuidando do coração das pessoas, ou acabando, né? O Abel Ferreira poupou vários titulares do Palmeiras ontem, não conseguiu vencer o Tom Benci, mas não passou susto também, né? A vaga do Verdão na próxima fase da Copa do Brasil está garantida. Bora! Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras foi a Uberlândia enfrentar o Tom Benci e deu a lógica, Verdão classificado. A Máquina Verde abriu o placar no começo do jogo com Breno Lopes, que aproveitou o cruzamento de Giovani, Palmeiras 1x0. Uma pena que o oportunismo de um Lopes faltou para o outro. Flaco, sozinho, cabeceou pra fora. E novamente o argentino desperdiçou frente a frente com o goleiro. Nem cruzou, nem chutou. Tava difícil matar o jogo, que o digo Vanderlã, outra chance desperdiçada. No segundo tempo mudaram os lados, mas não o enredou. John John mandou pra rede, mas pelo lado de fora. De novo ele, John John, fez o mais difícil. A sina de perder gols continuou com Breno Lopes. Rony, recuperado de lesão no braço, tentou resolver de fora da área. E como quem não faz toma, conhece o ditado, Fabinho cochilou e Alex Sandro, na única chance dos mineiros na partida, empatou o duelo. Também-se um Palmeiras 1 placar final, Verdão avança. Na minha opinião, os jogadores que chegaram fizeram um muito bom jogo, entramos de forma séria, mais uma vez conseguimos rodar o elenco, mais uma vez conseguimos potenciar o elenco, mais uma vez vimos as nossas ideias em jogo. Foi pena, é verdade, era jogo para ficar 4-5-1, porque o nosso adversário também merecia fazer um golo e o jogo é mesmo assim. E depois, tu contra estas equipas, quando não marcas, tens de ser mais efetivo, porque nós as criamos. Mas seguimos, o futebol é isto mesmo, nós nunca temos a certeza do que pode acontecer, pode haver um ressalto, pode haver um erro, pode haver um erro tático, enfim, e nós temos que saber lidar com isso e olhar para o todo e continuar o nosso caminho. E também é verdade o que tu disseste, neste mata-mata o importante é chegar ao final dos dois jogos e passar à fase seguinte, mas dentro daquilo que era o nosso plano, tendo em conta os nove jogos que vamos ter este mês, até agora está tudo a correr dentro daquilo que estava previsto. E aí, o Reserva perdeu para o Tom Benso, mas não é o Reserva do Palmeiras que empatou? Não é o Reserva que é bom demais, que não podia, não sei o que? Sim, o Abel, eu disse até ontem aqui no programa, ele estava de olho no clássico, faz parte. O Abel já entendeu como é que funciona o processo aqui no futebol brasileiro. Lembra do Vitor Pereira quando foi jogar lá com o Palmeiras, em Barueri, projetando outro jogo, esqueceu o Palmeiras, não pode. Num Corinthians e Palmeiras, e o Miller disputou esse clássico, ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, você não pode esquecer nunca com o Corinthians e Palmeiras. Então, o Abel, pensando já no clássico do sábado, e sabendo que a classificação estava bem encaminhada, ele mesclou o time. Ponto para o Abel. A classificação veio? Veio. Ponto para o Abel. Veio com empate. Agora, vamos fazer dois recortes aqui, o Palmeiras, nos últimos 10 jogos, sofreu 9 gols. E nos últimos 5 jogos, levou 7 gols. O que não é comum para o time do Palmeiras? E o Abel, inteligente que é, tem que ficar atento para esse cenário, Miller. É um número, uma média, um tanto quanto elevada, não é? Olha, garrafa, Michel, ontem o Palmeiras poderia ter goleado o que seria um placar normal. Mesmo com o time, com o banguzinho, como a gente fala. Por que não goleou? Porque foi incompetente nas finalizações, porque criou muitas oportunidades. O Palmeiras sobrou em campo ontem. O empate não diz o que foi o jogo. Diz que foi o empate. Exatamente. Então, acho que o Abel foi inteligente, deu moral para os jogadores reservas, pensando no clássico, ele está certo, tem elenco para isso. Então, acredito que o Palmeiras, Michel, é favorito contra o Corinthians no sábado, até porque joga em casa. Acredito que o Palmeiras vence o Corinthians no sábado. Eu acho que meu tio esperava mais do jogo, porque ele ficou pagou lá, assistiu o jogo, aí quando terminou o jogo do Palmeiras pulou para o jogo do Corinthians. Ele é palmeirense, contente. Tem mais Palmeiras por aqui, mas agora é ao vivo, direto da Academia de Futebol. Chega mais, Silvio, ele aparece na sua telinha. Boa noite. O Abel Ferreira falou sobre o interesse do Nisse por ele, é isso? Despistou, né, Michel? Ele falou sim, boa noite para todo mundo. O Abel Ferreira já foi procurado, sondado, especulado em alguns clubes da Europa, desde que ele chegou aqui ao Brasil, inclusive no Oriente Médio, né? Desde que ele chegou ao Palmeiras. E ele tem recusado, recusado até o plano de carreira dele, cada vez mais firme e forte no Palmeiras. O Nisse, lá da França, já havia feito uma sondagem no ano passado, recusada pelo Palmeiras, pelo Abel Ferreira. Desta vez, quem está especulando é a imprensa francesa, porque o Nisse não vive o bom momento. Estão já montando, lá no clube francês, uma lista de possíveis treinadores para a próxima temporada. Sempre lembrando que temporada na Europa começa na metade do ano, então seria para o meio do ano agora. E o Abel Ferreira aparece nessa lista. Eu dei a notícia ontem e o Abel Ferreira já falou a esse respeito. Começou falando disso, depois foi por outro caminho. Vamos ver o que disse o professor portuga Abel Ferreira. As pessoas têm que falar comigo. Isto que eu acho que diz a imprensa, para mim não... Eu tenho contrato com o clube, estou onde quero estar, estou onde querem que eu esteja e é isso que me preocupa. É o aqui, o agora e é o meu clube, neste caso que é o Palmeiras, onde eu tenho os meus jogadores e agradeço todo esse reconhecimento que vem. Eu vou dizer, por exemplo, algo que eu li do Ronaldo Fenómeno, que eu aprendi a admirar, essas são palavras que me enchem de orgulho, porque eu sei de quem vem, sei o caminho, o passado dele, sei quanto ele sofreu para triunfar, não só no futebol brasileiro, mas no futebol europeu e vindo dele, é um orgulho, um respeito muito grande ouvir esses elogios e esse reconhecimento. Mas isto é tudo fruto dos meus jogadores. Tudo o que eu consegui, até o dia de hoje, começou em 2011, com os juniors do Sporting, onde fomos campeões, até o dia de hoje, tudo o que eu tenho e o que eu devo é a minha equipe técnica e os meus jogadores. E vocês se olharem para o meu passado recente, entendem que eu sou um treinador de projeto. Sou um treinador do aqui e do agora. Mas nós sabemos que o futebol é dinâmico. O futebol, hoje é uma coisa, amanhã é outra. eu estou no, já disse, sou treinador de projeto, estou num grande clube, muito bem reconhecido e gosto de fazer aquilo que faço, que é ajudar os jogadores a valorizar o futebol, a valorizar o nosso clube, a valorizar os nossos jogadores e depois, de forma indireta, a valorizar a comissão técnica também. E depois, tudo o resto é reconhecimento, mas nada mais do que, do que, mais de blá, 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 não sei o que mais dizer aqui. Abel Ferreira, relembrando, tem contrato com o Palmeiras até o final de 2024, pode até renovar. Eu diria que ele só sai na vigência desse contrato em pouquíssimas situações. Um convite de seleção brasileira, a Leila já disse que libera. Um convite de seleção portuguesa, um sonho do Abel Ferreira por motivos óbvios. Ou uma chamada de um time grande grande graúdo do futebol europeu. É a minha impressão. Abel Ferreira segue tocando o barco, Palmeiras tem derby no sábado, 18h30, Allianz Parque, Palmeiras descansou titulares, rodou bem o elenco, pode ter até a força máxima. Rafael Veiga já está liberado pelo departamento médico, pode pintar como novidade. Marcos Rocha não deve jogar porque se machucou lá em Uberlândia. Em compensação, o Mike está de volta, atua há alguns minutos, deve ser o lateral direito e o Palmeiras vai forte para o Clássico, Michele. O Palmeiras vai com tudo para esse Clássico. Tiago Salazar, e agora? como que fica complementando aí? Como é que vai ficar? Temos ideia? É Tite? É Mano? É Lucha? É Carilli? Como que está aí mais ou menos? O que o Corinthians vai fazer, Salazar? Essa é a nossa próxima entrada. A gente vai falar sobre o futuro. Eu quero só acrescentar algumas informações em cima disso que disseram aí de Garraf e Miller. O Duílio ontem foi questionado sobre arrependimento e ele refutou. O Duílio não se mostra arrependido em nenhum momento. A informação que eu tenho é que o Corinthians não mandaria o Cuca embora. O Duílio e o Cuca admitem que a bomba, a repercussão, ficou maior do que eles imaginavam. Mas o Corinthians, o Duílio, não mandaria o Cuca embora. Ele ia bancar o Cuca até o fim. Foi uma decisão do Cuca. E uma outra questão. Quem condenou o Cuca? O Miller tocou nesse assunto. Foi a Justiça, a Suíça, tudo mais. Mas a informação que eu tenho é que os jogadores estão muito bronqueados com a imprensa por causa dessa dita lacração. Os jogadores entendem que o Cuca é inocente, eles acreditam na versão do Cuca e eles entendem que perderam um grande técnico, que o Corinthians perdeu uma grande oportunidade. Então, assim, eu posso garantir para vocês, o elenco ficou bastante incomodado do Cuca ter saído por causa de toda essa repercussão. um exemplo disso foi o Cássio ontem. O Cássio sempre para para falar, o capitão do time, e ontem ele passou reto pela imprensa, não quis falar com ninguém. A informação que eu tenho é que não sou o Cássio. Todo o elenco está muito irritado por ter perdido o Cuca por causa disso, dessa maneira, por causa de toda essa repercussão. Tem que estar irritado e chateado mesmo, porque eu acho... Mas como disse o Miller, não fomos nós que condenamos o Cuca, não. Não foi a imprensa que condenou. Ah, não. Teve imprensa que você condenou. Mas não, quando você generaliza, Michelle, é muito perigoso. Ah, nós aqui não. Os jogadores, não, não é isso. Mas a questão é, o Cuca foi condenado pela... Pelas próprias meninas. Pela justiça, pela justiça suíça. Ponto. Isso ninguém muda, nem o Cuca vai poder mudar, porque esse processo já transitou e julgou. Acabou, não tem mais o que falar. O Cuca, ele pode ir na Suíça a hora que ele quiser, porque não tem mais pena para ele cumprir. Para ele cumprir. A questão é, o Cuca, ele trouxe uma versão na coletiva, ele trouxe uma versão na coletiva, disse, ó, a menina lá em questão aos 13 anos, a vítima no caso, disse que em nenhum momento eu toquei nela. Essa é a versão do Cuca. E quem sou eu pra dizer? E reconheceu ele. Falou que não reconheceu ele. Não reconheceu ele. Por três vezes. Por três vezes. Aí, o UOL ouviu o advogado de defesa e desmentiu o Cuca. Sou eu que vou colocar minha mão nessa cumbuca? Ele foi condenado. Então, o Cuca vai ter que provar que o advogado está falando errado. Cadê? Então, é muito sério o que a gente está falando e é muito sério transferir para a imprensa. Se tem algo que incomodou os jogadores ou alguém que falou, que dê nome. Que dê nome. O Roger Guedes até falou da nossa colega lá da Ana Thaís Matos. Ele citou a Ana Thaís Matos. Estou citando o nome da Ninha porque ele falou isso lá na coletiva. Certo? Então, ele fez isso. Ele deu lá e ele que se resolva lá com a Ana Thaís. Mas, o nosso papel da própria Ana que tem as suas opiniões e cada um de nós opina. A gente está falando em cima de algo real. Não fomos nós que condenamos o Cuca. Ponto. Ponto. E aí, o Duílio, quando o Salazar traz essa informação de que o Duílio não iria demitir. Erro de novo do Duílio. O Duílio tem que conhecer o tamanho da instituição que ele dirige que eu... Bora pro CCT da Barra Funda depois o Salazar volta. Colocando o José Paes na tela pra falar sobre o São Paulo. Boa noite, Zé. Conta pra gente as novidades do Tricolor. Fala, Ami. Boa noite pra você. Boa noite pra todo mundo aí que vai acompanhando mais uma edição do nosso glorioso Gazeta Esportiva. É isso. Bora falar do Tricolor, mas antes mostrar um pouquinho aqui da Avenida Marquês de São Vicente. Chovendo aqui no bairro da Barra Funda. Aqui onde fica o CCT da Barra Funda, o centro de treinamentos do São Paulo. Trânsito bacana por aqui agora. Todo mundo saindo do trabalho, mas a coisa tá fluindo bem. E a gente vai falando do Tricolaço do Morumbi porque o técnico Dorival Júnior já comandou essa equipe em duas partidas, duas vitórias, América Mineiro e Ituano. América Mineiro pelo Brasileirão e Ituano pela Copa do Brasil. E ele vem utilizando bastante aí os jogadores esquecidos, vamos dizer assim, entre aspas, pelo técnico Rogério Sene. Contra o América Mineiro utilizou o Patrick ali na lateral esquerda, utilizou o Luan no meio de campo, o Luan que tava naquele embrólio aí de renovação de contrato, agora o negócio tá fluindo um pouquinho melhor. Contra o Ituano usou o Gabriel Neves, jogador uruguai, usou o Alisson, enfim, até o próprio Marcos Paulo que vinha jogando alguns minutos apenas com o Rogério Sene depois daquele probleminha entre Sene e Marcos Paulo. Marcos Paulo foi titular nessa partida diante do Ituano, então o técnico Dorival Júnior vai dando minutagem, como eles gostam de dizer, pra esses jogadores. E agora a gente vai escutar o Dorival falando como que ele tem feito pra passar a mensagem dele pros jogadores, já que ele tem tido um período muito curto aí de treinos aqui no São Paulo desde que ele chegou. Vamos escutar o Dorival. Eu acredito na repetição, né? Eu acredito que você apresente uma condição pro atleta e tenha que repetir movimentos pra que você coordene tudo isso. Não dá pra você fazer, você não consegue colocar volume de treinamento. Eu precisaria disso. O que eu vejo assim é que tá existindo uma conscientização importante, um entendimento, eles estão muito atentos em tudo aquilo que nós estamos solicitando, tem sido importante. Tá então a palavra do Dorival Júnior aqui no nosso glorioso Gazeta Esportiva. Informação importante aí pros São Paulinos e São Paulinas que estão assistindo a gente. O Rafinha sentiu o incômodo na coxa e é dúvida pra esse próximo jogo do São Paulo contra o Curitiba. sábado lá em Curitiba jogo válido pelo Campeonato Brasileiro depois o São Paulo tem o Tolima na Colômbia na terça-feira pela Copa Sul-Americana e a logística vai ser a seguinte São Paulo viaja amanhã pra Curitiba depois de Curitiba já vai lá pra Colômbia pra esse jogo aí da Copa Sul-Americana não volta aqui pra São Paulo. Então amanhã eu vou ter um detalhe maior aí da situação do Caleri. Caleri ficou fora dessa última partida do São Paulo contra o Ituano pela Copa do Brasil mas a gente vai apurar direitinho amanhã amanhã eu vou ter uma informação um pouquinho mais certa aí a gente não sabe ainda se ele vai viajar pra Curitiba e depois vai lá pra Colômbia pra esse jogo do São Paulo porque como vai ser uma tacada só né então é capaz que ele viaje pra Curitiba depois vai com o time do São Paulo pra esse jogo aí da Copa Sul-Americana fora do nosso Brasilzão. Devolvo pra você Michele beijão pra todo mundo até amanhã. Valeu Zé beijo pra você direto com o Thiago Salazar conversa agora sobre o futuro treinador do Corinthians o substituto do Cuga foi o técnico mais rápido que passou pelo futebol brasileiro será? Não acho que o Júnior no Corinthians o Júnior também foi rápido o Júnior ficou dois jogos mas foi o Júnior rápido de bupte né ó Salazar volta pro debate pra falar quem que é o foco da diretoria então o Tite eu sei que é o plano A o que que é o Mano é o plano B Salazar? É isso o Tite é sempre o plano A não teve nenhuma vez que a diretoria do Corinthians foi atrás de um técnico antes de tentar o Tite antes do Lázaro antes do Cuca antes do Vitor Pereira sempre há uma tentativa uma conversa com o Tite dessa vez não é diferente o que é diferente o que me passaram é que dessa vez o Corinthians está tentando de uma maneira quase que desesperada convencer o técnico Tite que tem uma promessa à família dele de não trabalhar mais até o final desse ano a informação que eu recebi é que a princípio isso se mantém o Tite continua sem intenção de voltar a trabalhar mas houve uma conversa com intermediários e o que chegou de informação extra oficial é de que o Tite talvez pensaria em assumir o Corinthians a partir de julho com a condição a confiança de que chegariam reforços e de que ele tivesse carta branca para mexer no elenco tirar quem tem que tirar pedir reforço colocar quem tem que colocar isso a partir de julho seria uma condição para o Tite mas que a princípio nem isso ele quer então o Corinthians está lá tentando o Tite de todas as maneiras se não der certo com o Tite começa a ficar bem restrito porque o Corinthians por exemplo Carilli nenhuma chance há um atrito com essa diretoria com o Carilli Mano Menezes Mano Menezes até muito pouco tempo atrás era carta fora do baralho há uma animosidade com o Mano Menezes por causa de uma declaração que ele deu aí num passado recente falando que sabe como é que as coisas funcionam no Corinthians não era um desejo só que o Corinthians quer alguém tarimbado e aí entra o nome do Vanderlei Luxemburgo o Vanderlei quer a informação que eu tenho ele quer só falta o Corinthians ligar por enquanto o Corinthians ainda não entrou em contato com o Luxemburgo vai vamos lá Salazar fica no telão eu fico quietinha aqui e vamos discutindo os nomes vamos lá primeira coisa Corinthians Tite pra chegar só em julho amigão junho julho acabou né aí é festa junina aí o Corinthians já está fora da Libertadores já deu adeus a tudo fala é então comentando aquilo que disse o Salazar sobre o Tite é óbvio ele já falou anteriormente se viesse seria ótimo mas nessa condição o Corinthians precisa de um técnico já passou do tempo né devia ter na madrugada eu esperei que fosse acordar já tivesse um técnico até agora continua sem técnico então aí tudo bem você olha pro mercado será que algum técnico vamos pegar o mano tá lá no internacional o cara vai trocar a situação de um trabalho realizado pegar essa bucha que é o Corinthians nesse momento você gosta do mano? eu gosto do mano mas acho pouco provável que ele aceite eu iria repito disse aqui claro pelo cenário montado pelo profissional que é ah tá bom o Lúcio há quanto tempo não trabalha faz um, dois anos há quanto tempo não faz um bom trabalho ultrapassado no Xemburgo ultrapassado então tá bom tudo bem bom era o Lázaro moderno Lázaro segue o jogo segue o jogo Mano Cari eles estão estão empregados eles não vêm o Tite jamais aceitaria vir depois de Júnior pra mim pra mim o Duílio contrata o Tite mas com a intervenção do Andres sem o Andres intermediar ele não vem liga pro Andres então gente será que eu vou ter que entrar nesse jogo? então provavelmente na minha sensibilidade de boleiro o Tite vem vem agora mas vem pro clássico? só se o Andres entrar na parada o Tite ama o Andres isso é verdade tá bom mas ele não vai vir pra pegar a ponta do clássico e o Tite já declarou ter gratidão Andres naquele episódio do Colíma fala Salazar só um ponto pra vocês o Andres foi contra a contratação do Cuca ele e o Duílio não estão falando exatamente a mesma língua nesse sentido e se não tiver um técnico até sábado existe uma grande chance do Danilo o Zidanilo comandar o time no derby técnico Corinthians? pra sábado sim se não vier o Tite tem que ser ele pra sábado vai Danilo ó enquete se não conseguir trazer o Tite quem que o Corinthians tem que contratar como técnico e a maioria falou o que diretor? é? deu pra você? Luxemburgo 35% dos votos aê eu também fico com o professor porque o professor chega amanhã de manhã todo mundo 6 horas lá Jornal da Gazeta tchau 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 Tchau